Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu trago uma ração surpreendente. Ela é uma ração prêmio, mas nos níveis, nos plus, na composição, ela tem qualidade de uma prêmio especial de entrada. E o melhor de tudo, o valor dela continua sendo de prêmio. Eu tô falando da ração agrodom, família. Ela surpreendeu nos níveis, na composição, na palatabilidade. Eu vou te mostrar o grão dela durante o vídeo e tu vai ver que o grão dela é muito melhor que muitas prêmios especial que cobram o olho da cara. Pronto, falei. Eu fico feliz quando acho uma ração como essa, por quê? Porque a gente pode economizar. E nesse vídeo tu vai saber tudo sobre ela. Tu já usou a ração agrodom? Comenta aqui o que tu achou dela. E já compartilha esse vídeo pra todo mundo que tá procurando uma ração boa e barata. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar toda essa galera. Compartilha, deixa o like e te escreve. E ativa esse sininho aqui, ó. Porque tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver as melhores rações da categoria prêmio. Olha esse vídeo porque ele vai te ajudar muito. Já que a gente falou tanto do preço, ela é uma ração prêmio que 7 quilos dela está pra vender no mercado hoje por R$ 49,90. E foi exatamente isso que eu paguei. O que faz o quilo sair R$ 7,12. É um preço muito competitivo. Ela vai ter transgênico e ela também vai ter conservantes artificiais, BH e BHT. Na embalagem diz antioxidante. Não especifica se é BH e BHT. Mas eu falei que são, por quê? É os mais comuns nesse tipo de ração. Os níveis dela realmente impressionam. São níveis acima de uma prêmio. Ela tem 22% de proteína. Inclusive a embalagem dá destaque a isso. Para uma ração prêmio está muito boa. E ela também tem 11% de estrato etéreo. Hoje tem prêmio especial que não tem 11% de estrato etéreo. Por isso que eu disse que a ração agrodon está surpreendendo. A energia metabolizável eu não encontrei. Isso sempre me preocupa. Porque quando a empresa não coloca energia metabolizável, ela pode ser muito baixa. A composição dela também me surpreendeu. Ela tem uma composição melhor que a maioria das rações prêmio especial, família. Ela vai ter farinha de carne. Não é farinha de carne e ossos. É farinha de carne. E farinha de vísceras. Ou seja, para uma ração prêmio a composição é muito boa. Melhor que a maioria das prêmio especial que faz aquela dobradinha. Farinha de vísceras com farinha de carne e ossos. Eu fiz um videozinho para te mostrar ela. Olha. E até lá. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. A embalagem dela também é muito forte, o que se destaca na categoria prêmio, que costuma ter uma embalagem um pouco mais frágil. Outro ponto que surpreendeu foi os plus que a ração Agrodon tem. Tem prêmio especial que não tem os plus que ela tem. Estou até para dizer que tem super prêmio que não tem tanto plus como a Agrodon. Ela vai ter extrato de uca para diminuir o odor das fezes em uma boa proporção. Ela vai ter prebióticos e probióticos. Vão ajudar na saúde intestinal, vão ajudar na flora, vão ajudar até na imunidade. Ela também é uma das poucas prêmios que vai ter hexametafosfato de sódio, que é uma substância que vai ajudar a não formar o tártaro na boca do teu cão, nos dentes do teu cão. Ela também tem ômega 3, ômega 6 e biotina. Completácia para uma ração prêmio. Eu fiz um videozinho e agora a gente vai ver um pouco a qualidade do grão dela, que novamente surpreende. Não é uma qualidade de grão prêmio, é uma qualidade de uma prêmio especial. Olha! O grão é um grão grande, médio para grande, veio bem processado, tem uma boa oleosidade, uma boa umidade para uma ração prêmio. Eu comparo esse grão como um grão de prêmio especial de entrada e o odor é mediano. Olhando o grão, tudo indica que se trata realmente de uma boa ração e que vai ter uma boa palatabilidade. Eu estou torcendo que a ração Agrodon seja excelente na prática. Por quê? Porque ela pode se revelar ser uma das melhores prêmios do Brasil. Boa e barata ainda. Com um preço muito competitivo. E o que a gente mais quer aqui no canal é exatamente isso. Trazer boas rações com preço e que você possa pagar um preço justo. Comenta aqui para mim se você já usou a ração Agrodon e como foi o resultado na sua casa. A sua opinião é importante. E eu também gostaria que você deixasse escrito aqui nos comentários as rações que você quer que eu traga para o canal porque eu vou comprar mais ração e preciso da tua opinião. Se tu também tiver uma boa ração e barata melhor ainda. Porque eu estou tentando priorizar isso para a galera. Para finalizar o nosso vídeo não deixa de vir a polêmica das rações. O nome do título é Polêmica. Não compre essas rações. Olha esse vídeo porque ele é muito importante e tu vai aprender muito com ele. e eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora eu te peço conhece alguém que tem um cachorro compartilha esse vídeo porque nós estamos diante podemos estar diante de uma das melhores prêmios do Brasil. Eu me empolguei e eu tenho certeza que isso vai ajudar a galera. Deixa o like para a gente sempre poder trazer novos vídeos. A gente não é patrocinado. Compra tudo com o nosso dinheiro por isso que a gente pode chegar e te trazer opinião sincera. E te escreve porque tem muito vídeo de ração chegando super dicas de manejo para você e para o teu cão. e eu tenho certeza absoluta que tu não vai querer perder nenhum desse super vídeo. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo trazendo rações o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.